Espaço Ideal, nós estamos aqui falando com o Rodrigo, que é proprietário desse espaço maravilhoso, né Rodrigo? Exatamente. Rodrigo, o que o Espaço Ideal é hoje em Arapongas? O Espaço Ideal hoje, vamos dizer assim, é um conceito novo em salão de festas. Nós procuramos unir a necessidade geral da cidade em termos de salão de festa. Então o nosso espaço tem ar-condicionado, você está percebendo aqui pelo clima. Enfim, nós fizemos toda uma infraestrutura para estar atendendo todo o público de Arapongas e região. Certo? Então é por isso que assim, nós idealizamos o Espaço Ideal exatamente com esse intuito. Fora que o local é um local totalmente privilegiado, né? No centro de Arapongas. Exatamente. Ao lado, praticamente ao lado da Igreja Matriz, certo? Bem no centro de Arapongas, na rua lateral do mercado municipal. E o Espaço Ideal, que já fizemos vários eventos aqui e estamos tendo uma aceitação muito grande pelo público, tanto de Arapongas quanto de região. Eu estou muito feliz, muito contente, ainda mais agora com esse evento, que é o top destaque, que é da Jô, que está sendo nota 10 da JPC. Então está sendo realmente muito bom, nota 10. Maravilhoso, né? E eu sei que faz pouco tempo que o Espaço Ideal está aqui. Quanto tempo, Rodrigo? Então, nós inauguramos no último dia 20 de novembro, com o Mega Bazar das Damas de Caridade, que foi um sucesso absoluto, nota 1000. Foi muito bom esse evento. Lógico que é em prol das Damas de Caridade, mas o Espaço Ideal abriu as portas e foi realmente um sucesso tremendo. Então, desde o dia 20 de novembro, nós estamos de portas abertas e portas abertas também para atender todo o público, né? Rodrigo, e pelo pouco de tempo que o Espaço Ideal está em Arapongas, a gente já ouve falar na rua, ah, Espaço Ideal, Espaço Ideal. Sinal que o negócio está crescendo, está evoluindo e está tendo sucesso. Hoje o Top Destaque aqui é um privilégio para você, né? Sim, sem dúvida. É um privilégio muito grande. A Jo é uma amiga nossa. A presença do Linsalem aqui é muito joia. Todo o público, os premiados da JPC, do Top Destaque, Prêmio Top Destaque, são pessoas muito importantes, são pessoas muito conhecidas. Isso para o Espaço Ideal está sendo realmente muito bom. Está sendo uma bela divulgação. que nós estamos convidando todos aqueles que têm interesse, o pessoal que mexe com buffet, todos os buffet de Arapongas região, todas as pessoas que mexem com decoração de Arapongas região, enfim, todos aqueles que mexem com evento, festa ou evento, aqui na cidade de Arapongas e nas cidades da região, que venham até nós, pode me procurar, Rodrigo, pode telefonar, 43-3152-2008, entre em contato conosco, que nós iremos atender da melhor maneira possível e vamos estar de portas abertas para todos. Rodrigo, obrigado. Olha, o local é maravilhoso, lindo, parabéns, sucesso para você a cada dia. Ok, muito obrigado, muito obrigado pela participação e presença de vocês aqui também. Obrigado.